Hoje você vai aprender a fazer uma torta de carne moída low carb, então é muito saudável e também muito deliciosa. Ficou maravilhosa! Se você está chegando agora, aproveite para inscrever-se e clicar no sininho para ativar as notificações e assim receber todas as novidades que vamos postar para você. Sorrindo sempre, venha comigo! Vamos fazer a receita! Vou preparar o recheio, vou ligar o fogo, vou colocar duas colheres de sopa de azeite, e deixo dar uma esquentada. Agora eu coloco 500 gramas de patinho moído. Agora tem que desmanchar a carne aqui, eu vou ficar mexendo a carne até ela soltar a água e depois essa água secar. Isso é para lembrar o tempo que você fazia, ajudava a sua mãe a fazer arroz com carne e abobrinha. Olha aí, a água já está secando, eu coloco a cebola. Agora coloco dois dentes de alho amassados, um tomate grande picadinho sem semente, dou uma misturada aqui. Agora vou colocar uma colher de chá de sal, só agora que eu coloco o sal, hein? Esse é o segredinho para a carne ficar bem soltinha, para demorar para colocar o sal. Coloco uma colher de café de pimenta do reino. Coloco uma cenoura picadinha, pré-cozida. Agora eu colocaria o pimentão amarelo, o meio pimentão amarelo picadinho. Mas como no momento eu não achei pimentão amarelo, então não vou colocar. Eu coloco uma xícara de chá de vagem macarrão pré-cozida. Olha que recheio bonito que está ficando. Agora vou deixar cozinhando aqui uns dois minutos, mexendo de vez em quando. Só para a carne pegar bem o gosto dos temperos. Olha, nosso recheio está pronto. Vou desligar o fogo. Veja que delícia! Se você está chegando agora, aproveite e inscreva-se no nosso canal. E clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades que vamos postar para você. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like clicando no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Compartilhe com seus parentes e amigos, que isso nos ajuda bastante. Muito obrigado pela sua colaboração. Vou preparar a massa. No copo do liquidificador, eu coloco 4 ovos inteiros. Meia xícara de chá de óleo de girassol. Uma caixinha de creme de leite. Uma colher de chá de sal. E duas colheres de sopa de requeijão cremoso. Vou dar uma batida para misturar estes ingredientes. Eu vou ligar de novo o liquidificador. Vou colocando a farinha de amêndoa aos poucos. Depois que terminar de colocar a farinha de amêndoa, eu deixo batendo mais 30 segundos. Vou colocar a farinha de amêndoa aos poucos. Desliguei o liquidificador. Agora coloco o conteúdo do liquidificador numa tigela. Coloco uma colher de sopa de fermento para bolo. Agora vou dar uma misturada aqui para incorporar o fermento à massa. E agora vou dar uma misturada aqui para incorporar o fermento à massa. Pronto, o fermento já está incorporado à massa. Veja como fica a textura dela. Olha que massa linda. Nossa! Ficou maravilhosa. Vamos montar a torta. Para isso nós temos duas opções. A primeira, colocar um pouco da massa cobrindo o fundo da forma. Recheio, aliás, colocar o recheio. Depois, colocar o restante na massa e levar ao forno. A segunda opção é a seguinte. Pegar o recheio e colocar na tigela com o conteúdo do liquidificador. Dar uma boa misturada. Colocar na forma e levar para o forno. Eu prefiro esta segunda hipótese porque, para mim, fica muito mais gostoso. Então eu vou colocar o recheio na tigela da massa. Agora dou uma bela misturada. E agora dou uma bela misturada. Raspa bem o fundo da tigela. Agora eu pego esta forma que eu já untei com óleo de coco e enfarinhei com farinha de amêndoa. Agora dou uma espalhada para deixar nivelado. Dou uma chacoalhadinha assim para nivelar melhor. Agora vou levar ao forno pré-aquecido 180 graus. Eu acredito que vai demorar uns 50 minutos para assar. Depois de 30 minutos você já faz o teste do palito. Quando o palito sair sem sinal de massa a nossa torta já estará assada. Vamos ao forno! Vamos tirar do forno. Nossa! Olha que beleza! Caramba! Antes de eu tirar do forno a gente faz o teste do palito. Geralmente eu uso uma faquinha. Enfrio até o final e puxo. Se sair sem sinal de massa é porque a torta já está assada. Vamos deixar esfriando para depois a gente desenformar. Nossa torta já deu uma esfriadinha. Vamos desenformá-la. Opa! Opa! Mas agora eu vou virá-la. Agora sim ela ficou bonita. Veja que beleza ficou nossa torta low carb de carne moída. agora agora eu vou cortar um pedaço para você ver. Ficou maravilhosa! Vamos colocar no pratinho veja como ficou macio veja como ficou macio olha nossa vamos provar esta delícia que acabamos de fazer sensacional sensacional caramba ficou muito gostosa Ficou Ficou excelente faça em sua casa colocando o recheio de sua preferência que todos vão adorar esta torta de carne moída low carb quer dizer tem pouco carboidrato então é muito saudável e deliciosa muito obrigado agradecemos a sua gentileza de assistir nosso vídeo desejando que estejamos todos nós sempre na paz de Deus despedimos-nos enviando-lhe um fraternal abraço tchau para você feliz ano novo para você e sua família beijos beijos